O talentário te perdeu A força dessa luta vem de dentro Bem distante uma luz Surgindo a escuridão Com ruivos de esperança no silêncio Hey, get on! Hey, let go! Prepare o contra-ataque Hey, you are gonna be so Em direção ao céu Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afague Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Do início ao fim se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah, vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos É a redenção Os desejos vão se unir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, get on! Tchau! 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 Tchau!